Chora bebê Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra que se toque a porta Que você deixou ela Acho que eu tô metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela a cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Vai, bebê E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Sabe como é? Acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Fã, né? Fã, né? Fã, né? Fã, né? Fã. A Máquina do Sucesso A gente conversa, se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Por mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Por mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado A Máquina do Sucesso